Não fique de lado Não fique parado Que o bicho só come Quem não quer brincar Brincar de amor Ei! Não fique grilado Mas tome cuidado Que um dia eu te pego E faço você beber meu veneno Vira, 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 vira O meu veneno Que bom, que bom Vira, 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 vira Você vai ver que é bom Que bom, que bom Vira, 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 vira O meu veneno Que bom, que bom Vira, 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 vira Você vai ver que é bom Que bom, que bom Ei! 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 Não fique calado Venha do meu lado Me abrace sem medo Que eu faço você beber meu veneno Vira, 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 vira O meu veneno Que bom, que bom Vira, 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 vira Você vai ver que é bom Que bom, que bom Vira, 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 vira O meu veneno Que bom, que bom Vira, 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 vira Você vai ver que é bom Que bom, que bom Vira, 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 vira O meu veneno Que bom, que bom Vira, 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 vira Você vai ver que é bom Que bom, que bom Vira, 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 vira O meu veneno Que bom, que bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL